E o Ministério Público ajuizou uma ação contra o governador Rodrigo Hollenberg por improbidade administrativa. Ele estaria envolvido na aprovação de leis de renúncia fiscal que não atenderam as previsões da lei de responsabilidade fiscal. Os deputados distritais H.C. Almaia e professor Israel, a secretária de planejamento Leany Lemos e o ex-secretário de fazenda Leonardo Lima também foram denunciados. Segundo o Ministério Público, até o final do ano passado, o governo aprovou a renúncia de R$ 480 milhões sem criar outros mecanismos para compensar a perda desse valor dos cofres públicos.